Ficar com você é legal, é letal Ela rebola demais, tô passando mal Talvez nós daria um belo casal, já pensou nós morando em Portugal Especial, pensando bem, eu quero Vem cá baby, vem, eu, você e mais ninguém Jogger! Vamos ver! E aí, primeiramente boa noite, licença pra chegar Satisfação irmão, tava com uma saudade de tudo Vamos quebrar tudo aí Alcatelha Z, ele, aí, aí, aí Aham, aham Só tem duas opções, e o que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, e o que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Então, eu não vim aqui pra morrer nessa batalha Eu vim pra te contar que eu tô com fã de navalha Aí, o Fistali agora que evapora Na última vez eu te arrebentei, e acontece mesmo agora Aí, mano, agora você pira Você não lembra a sua que eu te dei? Já final me pira? Aí, o Fistali ainda fala da assembleia E logo no Ibirra que tu tem maior panela Aê! E eu te amassei E quem estão vindo, Fistali claro que eu deslizei E eu te dei uma coça, você vira um suicida Olhou minha cara, lembrou a coça Não esquece mais na vida É da merda! Mata ela! Vão! 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 Dois, pesado, aí Aí, vamos lá Ó, ó Clou de navalha, morreu, mata Agora, meu mano Você tá ligado, parça Porque eu vou esculachando Claro, sério, você cala a boca, mamano Não vai ser nenhum homicídio Você mata e morre Clou de navalha, faz suicídio Então, você não entendeu certeza Agora, pra não esquecer Porque tá ligado Porque eu vou matar você Aê! Mano, na moral Agora eu faço frio Ganhou de milagre Pode crer Só que é diferente aqui Então, agora eu quero explicar Meu mano, agora que eu vou te falar Vem ser no Ibirra É diferente, mano Da ponte pra cá Então, quero ver se pega Você tá ligado, meu mano Que essência, você tá ligado Tem deficiência Mano, não testa a minha paciência Porque, você sabe Que você morre agora Mano, na moral Rima boa Você não elabora Então, você sabe Que hoje a sua mãe Chora no seu caixão E com o hip hop Você não colabora Ai, 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 ai E vamos lá Barulho para as rimas De Ale Arapes Familiar Vocês não gritaram Paneão dos dois, porra Ajuda nós Escolhe um bendito Ale Arapes Mão para o Ale Família Que gostou Dizemos do Ale Mãos para a Raps 1 a 0 Ale Quebrada A Raps Terminou A Raps Começa A Raps A Raps A Raps Vem 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 Você tá ligado na batalha Bang Bang O que vocês querem ver? Sangue É batalha de MC Hip Hop É no Bang Bang O que vocês querem ver? Sangue Você tá ligado meu mano? Agora que esse caô Quer falar do Ibiraya Faço falar Quando o seu parceiro te carregou Você tá ligado meu mano? Agora Sai a cochila Então se prepara Lá você era paraquedas Aqui você cai de cara Então vem se aprende Pega agora meu mano Porque você tá ligado Que eu tô incorporando Você sabe disso meu mano Agora você sabe disso Que eu tô na batida meu mano Agora acabo com sua vida Você tá ligado Que essa ignorância E essa que é essência Você tá ligado meu mano Vai se fuder Eu vou fazer batida com seu sangue E dar pro seu parça bebê Puta geral muito alto Tá correndo Aí 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 Eu vou de cara no chão sim No improvisado E me sinto significado No solo sagrado Sabe por quê? Agora eu tô no Bang Eu me sinto representado Se eu sujar esse solo de sangue Aê Pega essa visão Que eu passo um pistole Agora meu mano Que é compromisso Falou que eu vou de paraquedas Eu sou PQD Por quê? Puta caralho Eu sou bom nisso Aê Pegou a visão de tudo É trocadilho Que eu passo agora mano Que é dedo no gatilho Aí Fala de dupla meu mano Agora na assembleia E vou sentia 30 pessoas na plateia Aí Pode ter terceiro Rimei mal pra porra Que se foda Terceiro 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 Como entregar o round? Vai Ale Vai caralho Quem começa? Ale começa É terceiro round família Só vai começar Quando todo mundo Joga a mão pra cima Certo? Hoje a noite Tá linda Bola Não vou me economizar Energia não Porra Só que vai Dica Ai 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 Mano você chegou até falou de suicídio Agora eu faço um pistoletique de medalha O suicídio mata várias pessoas que tem depressão E você puxa esse assunto na batalha Não vem pagar de hipócrita, meu mano Não tô entendendo, mata muita gente Fala força também, você tá fazendo Então vem se aprende, porque tá ligado, né mano Por isso agora você sabe disso, só que você não tá acompanhando Agora eu faço um pistoletique, meu mano E eu vou animar a plateia Eu tô matando sim, mas eu te mato com a ideia Agora o pistoletique do inverno Te mato na ideia, lírica quebrei duas pernas Te mato, não é o te mato, meu mano, avança Hoje é sua morte, vira foi, não tem vingança Então vem se aprende, você tá ligado, parceiro Se é vagabundo, não importa o que você tenta, você não vai salvar o mim Ele fala de máscara e de vingança Só que eu faço freestyle, agora eu cumpro o meu papel Eu não fui pra ser de vingança Eu tô com máscara, eu robo o banco, é casa de papel Vem, 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 ó, 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 ó Então, eu já aprendi, então, ó Pega a visão, pega a visão, essa vai ser difícil, ó Então, você tá ligado, presta atenção na lírica Porque não é mímica, eu sem o América Mano, na moral, é sério, você é Hannah Baker O seu freestyle não tem tímica, então a rap esbreca Aí, agora eu vou assim, já que a casa é de papel Dou pipo na tua bunda e tu vai pra Berlim Aí, agora eu tá no óbvio Ô, você fala rica, eu te mando pra Tóquio Vai me mandar pra Tóquio, sai ligado Agora craque, mano, na moral, eu sou bomba Sei Hiroshima e Nagasaki Não vem falar que é cliché, é química Agora eu tenho desenfeio Você fuma oxi, eu sou um gênio E não é hidrogênio Vamos pra sua batalha Aí, vamos lá Barulho para as imagens de Ale A Raps Ale, próxima fase Palmas pro A Raps aí, quebrada E aí, seus safadinhos Vocês gostaram da batalha, mano? Não esqueçam de deixar o like, mano Se inscreva no canal E eu só vim encher o saco de vocês aqui pra falar que A partir do dia 29 de julho A BDA vai ser de segunda-feira Certo? Então fiquem espertos no nosso calendário Que sucesso, mano BDA de segunda-feira A partir do dia 29 de julho A Raps A Raps Obrigado.